Muito feliz, desde quando eu cheguei fui muito bem recebido, me adaptei super bem, é um grupo muito bom, muito unido, e estou muito feliz, cada vez mais adaptado, e espero corresponder, espero poder ajudar cada vez mais a gente a conquistar todos os objetivos. Sinto respeitado sim, quando cheguei acredito sinceramente que tinha muita coisa para provar, muitos não conheciam, eu estava vindo de uma equipe que não tinha tanta expressão como esporte aqui em Portugal, mas nada como o tempo, eu fui aprovando isso a cada jogo, a cada oportunidade, e acredito que hoje sou muito respeitado. Sim, eu tenho muito para evoluir ainda, eu acredito muito no meu potencial e sei que posso crescer muito ainda, o Mister e toda a equipe vem me ajudando muito nisso também, mas eu vou crescer muito mais, tenho muito mais para dar para essa equipe, para dar para esse clube, e vou me dedicar cada vez mais para poder ajudar a equipe. Enfim, é isso que eu acho que é o mais difícil, você fazer um jogo bom, eu acho que é muito fácil, você fazer um jogo bom, depois acaba que não sendo tão bom, mas o mais difícil é isso, é manter essa consistência sempre. Então eu entro em cada jogo, assim, como eu falo comigo mesmo, é como se fosse o último, sabe? Cada lance como se fosse o último, cada jogo como se fosse o último, então, para mim, cada oportunidade ali é sagrado. E então, para mim, assim, não existe amanhã, não existe o jogo, é ali e agora, então eu levo muito dessa forma, e acredito que por isso venho tendo sucesso. Muito grande, né, a gente já se conhecia, né, já do Rio Ave, né, a gente jogou lá e teve muito sucesso junto. Antes de vir para o esporte também, eu lembro que eu tive uma conversa com o Nuno, e o Nuno tinha falado que o Mister tinha perguntado para o Nuno de mim, né, assim, como que eu era e tudo mais. Quando eu vim, foi muito por estar adaptado, né, então, pode ver, muitas vezes a gente joga junto ali, eu já conheço o Nuno, sei que ele gosta bastante de subir, já cubro ele, muitas vezes eu vou na posição dele, ele vem na minha, então a gente está super adaptado, gosto muito de jogar com ele, e a gente tem muito para acrescentar na equipe. Muito bem também, tem ali o Quartz, né, o nosso capitão, que ajuda bastante a gente também, é um jogador mais experiente, a gente tem o Luiz Neto, a gente tem o Inácio, tem o Ger, que chegou agora também, tem o Marçal também, que está vindo da base, da formação, né, como se diz aqui. Então, são todos jogadores muito bons, que nos ajudam, que tem essa concorrência muito boa também, que faz com que você melhore a cada dia também, então, me entendo muito bem com eles. Muito boa, muito importante, é um jogador que é exemplo, não só dentro do jogo, de campo, mas fora de campo também, e desde quando cheguei aqui, ele me ajudou muito, e continua me ajudando bastante, então, é um capitão exemplar que todos têm que seguir. Da mesma maneira, com foco em ganhar sempre, foco em fazer uma ótima exibição frente aos nossos adeptos, estamos dentro de casa, e temos que fazer valer a pena isso, e vamos muito fortes em busca da vitória. Muito, muito motivados, a gente gosta de jogos assim, jogos grandes, e estamos totalmente preparados para fazer uma boa exibição, e isso é com a vitória. Como eu falei para você, todo jogo para mim é como se fosse o último, então, eu faço minha preparação da melhor maneira possível, minha concentração, alimentação, tudo, tudo é focado para chegar no jogo o mais pronto possível, para dar tudo de mim dentro de campo, para ajudar a minha equipe, ajudar os companheiros, para a gente ir em busca da vitória, porque só a vitória importa. Todo jogo tem aquela mesma sensação, sabe? Aquele negocinho na barriga, todos os jogos, não importa quantos jogos você jogar, sempre tem isso, e eu acho que isso é muito bom, que é isso que te deixa preparado para o que vem por aí. Muito mais, muito mais. Os adeptos nossos são incríveis, nos apoiam muito, nos ajudam muito, e quando tem, assim, estádio lotado, cheio, eles a gritar por nós, é sempre muito melhor, muito mais motivador. É difícil... O Paulinho cantar, eu não ligo lá. Já joguei contra o Paulinho, em Rio Alves e Braga, muito difícil de marcar também, mas tem, né, a liga está cada vez mais com avançados, cada vez melhores, né, está trazendo muitos jogadores bons. Então, assim, todo jogo a gente tem que estar preparado e concentrado ao máximo para não ser surpreendido. Graças a Deus, nenhum jogo tenha ficado com uma memória ruim, mas, por exemplo, jogando a Champions, a gente sabe que a gente está jogando um campeonato que é o maior campeonato de clubes do mundo, que você pega os melhores jogadores do mundo, então a gente sabe que vai enfrentar os melhores, e cada jogo ali é contra os melhores, então você tem que estar muito preparado para isso. Bom, vai ser muito difícil também, igual você falou, é eliminatória, então não tem margem para erro, né. A gente tem que entrar muito concentrado, fazer o nosso trabalho, fazer o que a gente vem trabalhando, se preparando para entrar forte e vencer. Sim, com certeza. Eu acho que até as contratações que o esporte faz é muito isso, o míster vai buscar jogadores muito bons, não só dentro de campo, mas como fora também, jogadores bons de grupo. Então, todos os jogadores que chegam aqui, você vê que são jogadores que sabem ouvir, que querem crescer na carreira, então acho que é por isso que faz com que o balneário seja tão bom assim. Ah, tem o Jack, que chegou agora, o Marcos Edwards, tem o Nuno Santos, tem o Neto também, que está sempre ali, tem o Sky, tem vários, vários jogadores que... São várias qualidades e está sendo muito bom, desde que cheguei, assim, eu venho crescendo e aprendendo muito com ele, muito mesmo, é um treinador espetacular, com o grupo, com os jogadores, é um treinador que fala na cara, tudo que precisa falar, que não fica de papinho por trás, porque a gente sabe que tem muitos treinadores assim, então, assim, não só ele, como a comissão toda é da mesma forma, então é muito bom você trabalhar assim, sabe, com pessoas verdadeiras, que vão te ajudar, que vão te falar o que tem que falar quando está bom, quando não está tão bom também vão te falar, então é um treinador espetacular. Com certeza, faz total diferença, sabe, ele muitas vezes, ele fala, eu já fui jogador, eu sei como que vocês pensam, o que vocês estão pensando, sabe, então é muito bom, eu já trabalhei com um treinador que também nunca tinha jogado a bola, e é diferente, sabe, é diferente o sentimento, como é, como você percebe algumas coisas, alguns detalhes, sabe, então, ele ter sido jogador ajuda bastante. Bom, assim, particularmente, né, eu estava seis meses sem jogar, sem treinar, né, no antigo clube, e não foi fácil, não foi fácil passar por essa etapa na minha carreira, mas eu mantive bem, mantive forte, quando cheguei aqui, é, deu uma semana, eu já estreiei, e estreamos vencendo, foi um jogo contra o Gil Vicente, ainda que eu me lembro, como se fosse hoje, a gente estava perdendo até os últimos minutos e conseguimos virar o jogo, é, então chegar e já ter sido campeão pelo esporte depois de 19 anos foi muito especial, foi tipo uma coroação a tudo aquilo que eu tinha passado para chegar aqui, sabe, então foi, assim, muito, muito especial, e depois veio mais títulos e, e vamos buscar cada vez mais. Comecei a jogar, comecei a ver meu pai, meu pai a jogar, porque meu pai jogava mais amador, nunca foi profissional, mas com três aninhos de idade já ia todos os jogos com ele, comecei a treinar mesmo, é, com seis anos, e depois dali foi sempre, com 12 anos eu já fui morar para outra cidade, que, que fiz a minha formação no São Paulo, no Brasil, e ali já comecei a morar fora, longe dos meus pais, tudo, e fiz toda a minha carreira até virar profissional no São Paulo, mas foi sempre, sempre com o mesmo objetivo. Bom, acho que a minha maior qualidade é essa vontade de vencer, sabe, de, de, às vezes eu tenho, né, eu até converso com missas coisas, às vezes eu tenho até que me controlar um pouco, porque eu tenho muito essa vontade de vencer, essa agressividade, sabe, essa intensidade, e eu acho que é isso que me diferencia, e também jogando, por exemplo, na minha posição ali como defesa central. Eu, na formação também, ter jogado a meio campo, ter jogado como um médio ofensivo, um médio defensivo também, tenho uma boa visão de jogo ali atrás, consigo sair jogando bem ali atrás, que é o com o Mr. Pad, grande, então acho que são as maiores qualidades, e a melhorar, acredito que eu possa melhorar em tudo, eu sempre procuro melhorar em tudo, sabe, em todos os aspectos, eu procuro todo dia estar melhor. O momento é conquistar mais títulos aqui no esporte, é como se fosse uma necessidade mesmo de conquistar títulos aqui, de continuar vencendo aqui, e fazer uma história nesse clube. Sim, sempre foi um objetivo de ir para a seleção, mas agora também já completei cinco anos em Portugal, estou tirando meu passaporte, então também deixo as portas abertas aí, quem sabe, né, também não ir para o Brasil, ou se tiver oportunidade aqui na seleção de Portugal também, seria uma honra enorme. Com certeza, aqui é um clube onde se tem uma visibilidade enorme, é um clube que está sempre nas competições europeias, e jogando aqui você pode alcançar o que você quiser. Esse golaço foi contra o Famalicão, isso, e quando estouriu foi dentro da área. Mas foi um grande gol, acredito que seja o gol mais bonito na minha carreira, esse contra o Famalicão de fora da área. Sim, nossa, o meu pai, isso pareceu o meu pai falando, meu pai sempre fala, você tem que chutar mais, tem que chutar mais, e acredito que preciso melhorar nisso também, sabe, rematar mais de fora da área, até porque, como defesa, a gente não chega tão à frente, né, assim, tão dentro da área, então as oportunidades que tem de fora da área, tem que se aproveitar mais. Bom, como eu tinha falado, foi aos 12 anos que eu fui morar para lá mesmo, e passei, fiz toda a formação até virar profissional, foram mais de 10, 11 anos, mas foi muito especial, sabe, foi muito especial porque é um clube que não só cria jogadores, mas cria homens, sabe, eles cuidam muito da escola, cuidam muito de tudo ao redor, sabe, então foi muito bom, uma experiência maravilhosa que te transforma e te prepara para a vida profissional, né, como futebolista. O começo foi bem difícil, muito frio, eu tinha sido emprestado para o Bahia, em Salvador, é muito, muito, muito calor, sabe, e aí eu vim para cá no meio da época, que era um finalzinho de dezembro para janeiro, uma época muito frio, né, e no Norte também se faz mais frio, né, então foi muito difícil, assim, mas assim, fui no clube também foi bem difícil, não jogava tanto e tudo mais, mas assim, eu sempre mantive essa mentalidade, sabe, de acreditar em mim e de continuar trabalhando, que uma hora a oportunidade ia chegar, e mais evoluí muito, assim, no futebol, tanto taticamente, assim, como se cobra mais aqui na Europa, sabe, e eu por ser lateral, no Brasil um lateral se apoia mais, né, um defesa esquerdo ataca mais do que defende, e aqui na Europa eu aprendi a defender bastante também, então foi muito bom, assim, a adaptação. Bom, eu tinha feito minha formação toda como médio ofensivo e médio defensivo, e no último ano, antes de subir para o profissional, eu fui para a defesa esquerda, porque eu estava precisando ali na base, e a gente tem a Copa de São Paulo lá no Brasil, que é um campeonato de formação muito famoso, e aí estava precisando para fazer essa posição nesse campeonato, e eu fui, fiz, fui muito bem, e acabei subindo profissional como defesa esquerda, e aí fiquei como defesa esquerda, e só depois, e só depois aí aqui na Europa, que eu passei a jogar como defesa mesmo com três centrais, que eu nunca tinha jogado, e aí também teve toda uma adaptação e tudo mais, mas assim, eu sempre fui um jogador que gostava muito de marcar, de defender, sabe, então foi mais fácil, assim, sabe. Muito, muito, e aí vem muito por essa parte de ter sido médio, né. Eu acho que é uma posição muito moderna, né, você vê muitos clubes hoje jogando com três centrais atrás, e centrais, e não só os centrais, mas guarda-redes também, que tem que saber jogar com os pés, está cada vez mais assim, você vê nossos jogos, a gente sai jogando dentro da área e tudo mais, então tem que ter essa personalidade, essa coragem, essa qualidade para fazer isso, e eu acho que por eu ter tido essa formação como médio, e ter jogado assim, me dá essa confiança para fazer isso. Muito, eu sinto muito isso, sabe, parece ser muito família, assim, sabe. Gente, quando eu cheguei, assim, o cuidado que eles têm aqui com a gente, assim, a atenção dos adeptos, assim, quando vê a gente na rua, essas coisas, sabe, admiração e tal, o respeito que tem, assim, sabe, você vê que é um clube que cuida muito do seu, sabe, então isso que faz, assim, ser diferente, e é isso que também nos motiva a querer, sabe, a querer dar tudo mesmo de si para o sucesso do clube. Ficar feliz aqui. Muito, muito feliz, e espero continuar muito tempo. Tchau.